Olá, meu nome é Wallace Pena, hoje eu irei falar sobre a viola. A viola é um instrumento da família do violino, que é composta pelo violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A viola fica exatamente entre o violino e o violoncelo, o que faz da viola um instrumento muito versátil. A viola pode ser tanto melancólica como brilhante. Quando a gente fala que toca viola, às vezes causa uma certa confusão, porque no Brasil nós temos outra viola. Então a gente acaba chamando a viola brasileira de viola caipira, e essa nossa viola a gente acaba chamando de viola clássica, viola de orquestra, viola de arco e etc. Pelo fato da viola estar entre o violino e o violoncelo, alguns dos maiores compositores da história acabaram não escrevendo para a viola. Escreveram ou para violino ou para violoncelo. Isso principalmente no período romântico. Mas a partir do século XX, os compositores realmente começaram a escrever para a viola, entenderam a voz da viola. E a partir de então a gente tem muitas peças escritas e muito bem escritas para o instrumento. Eu vou deixar aqui para vocês uma lista, uma playlist no Spotify. Espero que vocês continuem apreciando a viola. E a partir do século XX, a partir do século XX, a partir do século XX. E a partir do século XX 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 E a partir do século XX